Esses torcedores revoltados, né? Até meio que exagerando na dose Com relação, olha só, jogando água Não, não justifica, não justifica, sinceramente, não justifica Uma confusão aqui, gente, ó Que isso? Lamentável Ó, o jogador que fez a confusão A gente não sabe o que aconteceu, né, pra falar a verdade Olha a gana aqui, ó Olha aí, olha aí Confusão generalizada agora, gente Olha aí, olha aí Ele veio pra caralho Ele veio pra caralho Ele veio pra caralho O jogador que fez a confusão, cara Tentar descobrir aqui o que foi que aconteceu A gente não sabe A gente não sabe o que foi que aconteceu Provavelmente alguém do Operário Foi provocar alguém do Paysadu Certamente foi isso Os treinadores agora quis cumprimentar A gente está tendo um pouco Por que não? Eu não fui xingar o Paysadu Ele te xingou? Ele te xingou? Não, também não Quem xingou foi o seu auxiliado Tudo bem? Vocês estão fofando Ele te xingou? Viu! Os treinadores que não vim para dentro Vão vim para dentro Ele te xingou? Ele te xingou? Vão vim para dentro Vão vim para dentro A gente vai tentar descobrir aqui, né, o que foi que aconteceu. Bom, gente, o que deu para entender de toda a situação que aconteceu? Eu conversei com o pessoal da assessoria do Paysanú aqui, eles me informaram que tinha um integrante da comissão técnica do operário que estava provocando desde o início do jogo, né, tentando desestabilizar, fazer algumas coisas ali com os atletas do Paysanú. No final do jogo, com o resultado de 1x1, esse mesmo integrante foi provocar novamente os jogadores e aí acabou que começou uma grande confusão entre os jogadores e comissões técnicas das duas equipes. Lamentável, lamentável.